No nosso clipe lá, rapaziada Que isso, Kekê? Isso não pode ser feito com as mulheres Só com as trans que pode Tipo hoje Como que o dia das mulheres Eu roubei um beijo da minha amiga Ela queria me pegar muito Mas não queria sumir Então eu resolvi o desejo dela Obrigado, Kekê, por ter me ensinado isso Te amo Oof